A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que em ação civil pública movida por associação privada, o réu vencido deve pagar honorários advocatistas de sucumbência. A ação civil pública foi ajuizada contra um banco pela Associação Paranaense de Defesa dos Direitos do Consumidor. A alegação foi de descumprimento do prazo máximo fixado em lei local para atender ao consumidor nas agências bancárias. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente para obrigar o banco a respeitar o tempo máximo de espera para atendimento, sob pena de multa de R$ 500 para cada novo descumprimento da medida. O banco apelou ao Tribunal de Justiça do Paraná que deu provimento ao recurso apenas para afastar o pagamento de honorários pela instituição bancária. No STJ, a terceira turma proveu o recurso especial da entidade consumirista autora da ação civil pública e restabeleceu a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios sucubenciais. A relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou que o STJ possui precedentes, segundo os quais, quando a ação civil pública é proposta por associação ou fundação privada, não se aplica à jurisprudência do tribunal quanto ao não cabimento da condenação em honorários da parte demandada em ação civil pública, em razão do princípio da simetria. Para a ministra, não seria razoável tratar como simétricos grandes grupos econômicos ou grandes instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos. A CIDADE NO BRASIL